Top salve rapaziada, geração gamer na parada, mais um episódio do goleiraço OZ Que pra quem tá curtindo também o modo carreira goleiro no FIFA 23 Conhece o irmão mais novo dele, o Júnior OZ aqui, Júnior lá, essa dupla tá insana aqui no canal O irmão mais velho tá na Libertadores fase classificatória Temos o Curicó unido, o primeiro jogo foi lá no Chile 0x0 A gente precisa vencer, se empatar com gols aqui, já era Estamos fora da liberta Temos também um outro jogo decisivo da Libertadores da Copa do Brasil, aliás, contra o Guarani Só que esse tá mais difícil ainda, porque a gente perdeu no primeiro jogo por 2x0 E agora vamos jogar lá no Brinco de Ouro da Princesa Se tudo der ruim, a gente começa o Brasileiro hoje Senhoras e senhores, já cheguei explodindo o botão do like Se inscreve se são novos, ativem o sininho Me sigam lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota É decisão de pré-libertadores Estamos na Arena do Goiás, no Raile Pinheiro Dependendo só das nossas forças pra chegar à fase de grupos Mas o Curicó unido, eles são ardidos Malandrão Marquinhos Gabriel, nosso capitão Cavou uma falta que pode ser sim, batida direta Vamos olhar um pouquinho mais de perto Posse de bola, o Goiás tem 64 E espalmou o goleiro do Curicó Olha a boa batida do Marquinhos Gabriel lá no cantinho Vai acabando o primeiro tempo Tem mais uma do Curicó, a tentativa ali era boa Bola recuada, vamos, vamos Disparar pra frente Único, cara, problema aí do FIFA que eu acho É a distância da câmera, né Tinha que ter essa câmera jogador como tem aqui no PES Ela fica muito mais próxima que você se ver dentro do gramado Tem bola sobrando, defesa Atira ali de qualquer maneira Mas o Curicó tem a sobra Bola de cobertura Meu pai sagrado Melhor chance do Goiás aí no segundo tempo De tabelinha veio linda, veio maravilhosa Maravilhosa Mas a cabeçada, pai Pelo amor de Deus Mais uma do Curicó Tem bola aí com o Leiva E Ercoleiva Abriu ela no opazo Cruzamento fechadinho Passa por todo mundo Que susto, véi Que susto Olha a bola, olha a bola De frente Acabou pro Goiás Ah, Libertadores mal começa E já era, véi Já era Mano do céu Se liga na jogada Vieram com 3 jogadores 5 jogadores Tinha mais 3 ali atrás Chute, batida A gente foi nela Mas parece que bugou, né A bola atravessou o braço do OZ Será que foi isso? Cara, não foi isso Olha só Mano Caraca, moleque Passou um pouquinho Um pouquinho de tocar nela Praticamente a gente Olha só Ah, véi Olha a distância que ficou do braço A gente tocou nela O dedinho O dedinho ali do OZ Tocou nessa bola Cara, nessa câmera Vai dar pra ver direitinho, ó Olha onde a bola passou Mano É brincadeira Ou tu acha que é loucura? Passou um milímetro Da nossa mão Agora vai ficar complicado A gente precisa de dois gols O OZ já bate lá pra frente Vamos ir também, véi Vamos ir também Que se dane Quebra aí Rasga o cara Pra não fazerem gol E a gente vai tomar cartão Amarelo Achei que seria vermelho Vai ter falta aí o Godoy na bola, hein Vai bater direto Preferiu o cruzamento Sobra ainda do Curicó E a gente não consegue pegar pro contra-ataque Não dá, véi Bola volta de novo Aí eles vão tentar a batida Ganhou Chegou Rolou Ela vai bater no canto OZ vai nela Vai que aqui não tem critério de gols marcados fora, véi Na fase de pré-libertadores Mas a gente não consegue acionar uma A bola tá só sobrando com eles Agora veio a mano A para, mano Na moral A gente não vai conseguir o último ataque O AZ tá ali na frente Fim de papo O Goiás está eliminado na pré-libertadores Não tenho o que dizer, né E olha, o bom que pelo menos um time brasileiro avança O Fortaleza meteu 7x1 no Coquimbo unido Drinco de ouro da princesa Pra tentar reverter o placar praticamente impossível Mas vamos lá, né, cara Vamos acreditar 2x0 no agregado pro Guarani Outra bola ali na sobra Pegou de primeira Giovanni Augusto Bola carimba na trave Agora o que praticamente era impossível Ficou mais ainda com esse gol A gente precisa meter 3 gols, cara E como estamos em casa, na verdade Teremos que fazer 4 Simplesmente isso Vem bola na área aí E o Guarani Chegou Vamos defesa A sobra ainda com o Mike Eles estão na pressão Querendo fazer o quarto gol no agregado E complicar toda a nossa vida Mas a gente tá concentrado Muito concentrado Tentando defender essa jogada aí E vem com o Diogo Ah, para, né, velho Eles também estão enrolando Gastando tempo Só esperando o jogo acabar Bola cruzada E no primeiro pau Tranquilo pro AZ Vamos bater lá pra frente, cara 40 minutos E o time do Bugri Só joga E a gente só olha Não tem acréscimo Mas tem mais uma jogada Isaac Cavou ela Tirou Vai terminar Estamos eliminados Da Copa do Brasil E da Libertadores Tudo isso nos dois jogos E OZ novamente convocado aí Para a Seleção Brasileira Mas eu te digo uma parada A gente ainda não fez a estreia E não definimos Se vamos jogar no Brasil Ou na França Dois amistosos na sequência A gente tá no banco de reservas Então não vai pro jogo Perdemos da Bélgica Por 1 a 0 Mesma situação Contra a Colômbia No banco de reservas O AZ E a gente tomou 4 a 2 Brasil perdeu os dois amistosos E agora a estreia No campeonato brasileiro Mais uma temporada Pelo que iniciamos aí, mano Tá meio assustador O time do Goiás Nesse ano Vamos ver o que dá pra fazer Bola tá contra o Inter ali E eles já tentaram O primeiro ataque Aí Até no recuo, mano Até pra recuar essa bola Os caras erraram Alan Patrick Vem aí no escanteio Levantou Tirou No primeiro pau Sobra ainda Edenilson Toca no mercado Gabriel Mercado Volta pro Edenilson Tem bola aberta Forte demais Maurício Toca no Alan Patrick E a batida no canto E spaw Calma O Z Vai buscar o goleirão Tem mais uma do Colorado Pelo alto A defesa Atirou Bola no meio Maurício Ganhando Tocando Mikael O Z O Z De novo Segue o Colorado Mais uma do René É pressão E a gente já fez duas defesaças No jogo Aqui o Heitor Dominando Encarando Vindo pra dentro Tocando pro Maurício Defesa Defesa Sensacional Tirou Deu o bote Certinho Alan Patrick Experimentar de longe O O Z Júnior Pega essa Cara me desculpem por as vezes Falar O O Z Júnior É o O Z Somano O O Z Júnior É lá do FIFA 23 Mais uma bola Pro O Z Defendeu Defendeu Ou será que não Vamos ver no replay No cruzamento Na batida Ela bate na rede Pelo lado de fora E que biquinho feio O cara fez Tá acabando o jogo O time tá lá na frente Tentando alguma jogadinha O Inter vai tentar É o contra-attack Mas não deu pra eles não O Z Vem pra frente Já pede essa Vamos de 1-2 Tabelinha marota Passei irmão Já tocou O Z Olhou pra área Cruzamento Vai pintar o gol De calcanhar Ele tentou fazer história Mas acabou 0x0 E caraca mano Que partida do O Z A estreia no Brasileirão Empatando contra o Inter Um dos favoritos Também ao título Ou pelo menos A Libertadores Bora então encarar o Goiás Segundo jogo aí Do Brasileiro É o esquenta Em breve começa A Copa do Mundo E a gente tá doidinho Pra ter uma chance De jogar a Copa E no segundo tempo Balança a rede Finalmente nesse episódio O Goiás faz 1x0 Com o Lucas Emanuel Nessa jogada ali Bola lançada No capricho Ele matou na caixa Isso Tua bomba Terminando a partida O Goiás tentando Segundo gol Um minutinho Apenas já cresce No capricho Vamos ver de perto Essa Vai na boa Vai na boa Ih carai Ele perdeu Temos falta Temos mais um lance Vamos acompanhar de perto É o último lance Da partida Quem sabe o segundo Cruzamento Tocou ali de boa O AZ pede mais atrás Eles erraram O passe pra gente Era a nossa chance De aparecer ali no ataque Mais uma partida Em casa Contra o Bahia Já tá rolando Quem sabe 6 pontos É o Tricolor Baiano Que começa no ataque Caiu Vidal Passar muito perto E o Juizão Tá parando O lance Tentou dar a lei Da vantagem E é uma falta Praticamente um pênalti Né cara É aquela chamada Se passar da barreira Não dá pra fazer Literalmente nada O AZ tá ligado Vamos dar um pulo Um pouco mais pra cá Daniel Bati Essa foi fraca Deu boa O AZ já sai jogando Marco Antônio Tocou pro Rian Bateu O AZ tava indo Pra um canto Recupera no reflexo E defende mais outra Chegada Matheus Bahia Nossa senhora Bateu lá na rede Por cima E com isso Até o AZ Aparece ali Não tem acréscimo Já estamos com um e meio Batida diretaça Diretaça Mas não tão no canto Boa mano A gente ia fazer uma zero Mas não deu Bahia volta pro segundo tempo Do mesmo jeito Pressionando E tentando Gol Matheus Bahia Vai chegando Vai tentando Olhando Pensando Lucas Mugni Dele pro Caio Vidal Bateu em cima Da zaga Outra bola na área Tirou a defesa Minutos finais do jogo A gente vai garantindo Um empate Depois de sofrer O primeiro tempo inteiro E o segundo Mano Controlar um pouquinho Melhor Aí o Caio Vidal Tentou o drible Seguiu no lance Eita É nossa É agora É o contra-ataque Bora Goiás Bora que bora Ele tá na jogada individual Não toca pra ninguém E vai dar o contra-ataque Pros baianos Marcelo Rian Mateu Pra fora Termina o jogo Zero a zero Caímos então Pra oitava posição No momento Cinco pontos A gente ainda tá invicto Uma vitória Dois empates O AZ tá com 74 A gente quer chegar Num bom overall Pra ter alguma chance De jogar algum jogo Na Copa do Mundo Nosso treinamento No momento Tá dessa forma A gente tá focando demais Na habilidade de goleiro Que é a essencial Pra ele subir rápido E também na velocidade Pra ser muito ágil Vamos ficando por aqui No próximo episódio Tem muito mais emoção Tamo junto E até mais